A gente retoma falando de política, vamos acompanhar agora o comentário político de Ivonúvio Prachetes. A Câmara Municipal de Mossoró confirmou que vai realizar a sessão inaugural do ano legislativo de 2022, na terça-feira, dia 1º de fevereiro, às 9 horas da manhã. Na oportunidade, será feita a leitura da mensagem anual do Poder Executivo, que será feita pelo prefeito Alisson Bezerra. A retomada das sessões em 1º de fevereiro é determinada pelo regimento interno da Casa, no artigo 338. Dessa forma, o plenário vai retornar de recessos passados aí 15 dias da votação do orçamento do município deste ano de 2022. Este retorno acontece com preocupação, não política, mas pela questão atual da pandemia. Em razão do aumento de casos de Covid-19 e influenza, a solenidade terá público reduzido, a fim de diminuir o risco de contaminação. Segundo o presidente Laurence Amorim, o momento exige cautela, disse o presidente do Legislativo, porque a Câmara funciona em ambiente fechado. Laurence acrescentou ainda que a sessão do próximo dia 1º será unicamente dedicada à mensagem do Executivo. No dia seguinte, na quarta-feira, dia 2, a Câmara segue com sessão ordinária, normalmente, inclusive com a votação de matérias. Vamos aguardar o que o prefeito Alisson vai falar nessa mensagem anual, que normalmente costuma traçar metas para o ano que se inicia. E aí Obrigado.